Olá, tudo bem? Começa agora mais um MPAC Notícias. O Ministério Público do Acre deu posse a 11 promotores de justiça substitutos. A cerimônia foi realizada no dia 26 de julho, data em que se comemora o aniversário de instalação do MP Acreano. Com medidas muito austeras, nós estamos agora conseguindo empossar 11 novos colegas que vêm agregar a instituição e fazer com que nós estejamos crescendo cada vez mais no trabalho em defesa do cidadão acreano, da população, da comunidade do nosso estado. Os novos promotores substitutos que tomam posse hoje, eles irão para o interior, mas antes eles farão um curso de aperfeiçoamento, é um curso de formação de ingresso na carreira. O nome é esse, curso de formação de ingresso na carreira, onde eles conhecerão a realidade do estado do Acre, a realidade do Ministério Público do estado do Acre, a realidade do que é ser promotor de justiça. Eles chegarão nas comunidades do interior já sabendo, já tendo uma certa experiência passada pelos colegas que aqui já estão, para que eles possam desempenhar melhor ainda a capacidade que tem em prol do povo acreano. Neste sábado, a cidade de Feijó recebe o projeto MP na comunidade. Além do atendimento do Ministério Público, o cidadão também vai contar com os serviços prestados pela Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral, entre outras instituições parceiras. As atividades serão realizadas na Escola José Gurgel Rabelo, de 8 da manhã até às 15 horas. Na capital, o programa acontece desde o início da semana, no Parque de Exposições, Marechal Castelo Branco, durante a Feira Agropecuária. O Diário Eletrônico do Ministério Público do Acre chegou à sua edição de número 100. A ferramenta foi lançada em fevereiro para dar mais transparência aos atos oficiais da instituição. Com o Diário Eletrônico, as publicações relacionadas ao Ministério Público no Diário Oficial do Estado são realizadas somente em casos de matérias que a legislação exige. As edições do Diário Eletrônico podem ser acessadas no portal do MPAC, no menu Diário Eletrônico ou diretamente pelo endereço diario.mpac.mp.br. O Procurador-Geral de Justiça Oswaldo Dalbuquerque, acompanhado pelo Secretário-Geral do Ministério Público, o Procurador de Justiça Celso Jerônimo, realizou nesta quinta-feira uma visita institucional ao Governador Tião Viana. Na ocasião, os membros do Ministério Público trataram com o Governador sobre a possibilidade de cessão de um imóvel para a instalação de uma unidade ministerial na Baixada da Sobral, em Rio Branco, onde residem cerca de 90 mil pessoas. E estes foram os principais destaques desta edição. Estas e outras notícias você confere acessando o site do Ministério Público ou em nossas redes sociais. Até lá! Legenda Adriana Zanotto